Música Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Não tem um hípico que anda assim? Tem E vai dar tudo certo Vai Música Música Só ao gosto Então nós vamos aqui Para mais um dedo de prosa Muito bem O senhor está animado Para um dedo de prosa hoje? Nós dois estamos animados Está animado? Está animado Eu vim cá para ozear Porque nós já entramos no mês de maio, né? No mês de maio E o mês de maio tem uma data Que é dia 13 O que tem dia 13? Dia 13 é a libertação dos Dos cativos, né? Dos cativos? É, a princesa Isabel assinou a lei Áurea A lei Áurea? É Qual data que foi? Foi dia 13 de maio de 1888 1888 1888 1888 Do grandão lá do Lá do Daquele coronel Osvaldo Junqueira Andrade Lá tem muita fazenda o senhor Augusto? Tem muito Lá essa é do Dom Pedro Essa fazenda é lá do Do senhor Osvaldo Junqueira E tá lá, tem olho lá, o feiti dela, do templo de cativeiro, do império. O templo de cativeiro é o templo dos escravos. Dos escravos. E já veio, já trouxeram isso pra tirar ouro. Pra tirar ouro? É, tirar ouro. O ouro da terra. O ouro da terra. Aí juntaram com os índios, os índios portugueses veio e compraram os índios na bicaria, né? Aí falaram com eles assim, olha, se vocês querem, se vocês não querem que a terra, se vocês não querem que os brancos metem fogo na terra, vocês vão mostrar onde estão as minas de ouro, aquele rio ali, rio de Baipindi, que veio outro rio, rio Oruoca, que hoje chama Rio Negro, que desce lá de São Sete, lá. E tirava ouro de lá? Tirava ouro e eles já sabiam onde que estavam. Oi. Aí já sabiam. Oi, mocinha. Bom? Olha lá a netinha chegando, ó. Aê. Que belezinha. Tudo jóia, filha? Gracinha. Eles chegavam ali, eles chegavam ali, aí uns índios, mas aquele tupi, a língua mais chegada, ele era mais conquistado, né? Como? Aí aqueles tupi chegavam perto deles lá e tinha os marajó, mas tinha outros que eram tão brabos que nem perto chegavam. Se você chegasse perto deles lá, a espada comia. É? É. Aí você gritava aí de longe, engabelando eles, trazia fumo, chegava com as crianças assim, tudo pelado, pegava aqueles pedaços de fumo, levava lá, eles cheiravam, cheiravam e fazia cigarro. E aí eles, é conquistando eles, né? Hum. Aí eles, vem, que bronco ia fazer aí? Na língua deles, né? Hum. Esgorani. Aí eles falaram, vem buscar ouro. Ó, não pode. Ouro é nosso. Terra é nossa. Branco veio tomar. Não, não veio tomar, não. Os brancos veio pra ajudar. Aí eles pegavam. Isso é que a orca do Barrão, que eles faziam a panela, aí eles pegavam ali, cavacavam ali, com a mão assim, e aí saia ouro. Aí jogavam ouro de lado ali, aquelas limas de ouro, aquelas pedras de ouro. Uma coisa mais preciosa, brilhante. É? É. Aí eles conquistavam aqueles ouro, traziam, e aí tinha aqueles brancos, aqueles, aqueles que eram os portugueses, que eram mais chegados, né? Mais sábios. Falavam, se eu não me entregar o ouro, não me mostrar o ouro, não trazer o ouro, nós vamos fazer assim, pegar uma cabaça, assim ó. Enchia de, de gasolina ou, o, 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 botava fogo naquilo ali, naquele, naquele, naquela leinha sequinha ali dentro, botava fogo ali, e sortava pra água abaixo, do rio abaixo. Nossa. E eles falavam, uuuh, aí botava fogo na nossa terra, a água que a água tá pegando esse fogo, e quanto mais, e, e quanto mais nós, e. E aí ficava com medo, sábios? Aí ficava com medo. Essa, né? Aí saia dentro da água, assim, saia correndo em fileira, assim, e pegava, olhava nisso, e assim, aí os, aqueles bandeirantes, aí aqueles bandeirantes, ia chegando, aproximando deles, ia conquistando eles, né? Sim. Nós não vamos fazer nada, quero só que vocês me mostram onde que tá o ouro. Aí trouxeram aqui, os escravos lá de, lá da África, aí trouxeram os escravos aí, mostravam os escravos lá, os escravos lá da África, aí os criores, ia lá com a ferramenta aí, batiam, e começaram a cavar. Eles tiravam água. Eles tiravam água. Aqueles resímos, pôs escorgo aqui, daqui eles cavavam lá na cabeceira, passavam água aqui, ó. Às vezes a barranquilha de ouro tava lá naquela descida do barranco ali do Pita, lá que descia que é a bica d'água. Aí eles ia tirando o ouro lá e ia lavando. E o ouro era amarelo ou preto? É, tinha ouro preto e tinha ouro amarelo. É? Aquele lado que a zona, ali do lado do São João do Rei, tinha uma qualidade de ouro preto. É. Riqueza, seu gosto? É, mas que riqueza. Ali na fazenda que eu fui nascido e criado, perto de São Centro, município de São Centro, São Centro Serrano, tava um negócio lá chamado As Cata. Eles tiraram tanto ouro. Como que chamava? Chamava As Cata. Cata? É, tirava tanto ouro, uma ribanceira no Arthur e embaixo, passar o rio do Oca. Fazer o remanço, daqui é pra cá do Célio, assim, porque da expedição. Eles cortaram o rio da Itaoca, tudo enxadão e levaram lá pra lavar o ouro. Nessa época não tinha máquina? Não, não tinha não, não tinha máquina, não tinha nada, não tinha navio. Era só na mão dos escravos. É, era só na mão dos escravos. Aí chegava ali, metia o enxadão, tirava aquelas barricadas de ouro ali e ia lavando. Isso, uma quantidade tirava e o outro ia lavando. Pessoal Augusto, aonde o senhor morou era uma fazenda muito grande. Grande. Mas antes de... Tinha 13 fazendeirão na fazenda do cabeceira mesmo do coronel José Eugênio que fundou a cidade de São Vicente. Tinha 13 fazendeiros. Tinha 13 fazendeiros. É. Fazendeiros... Tudo fazenda grande. Fazenda que podia contar com dois mil arqueiros de terra gritando pro arco. Então era muita terra. Nossa! Que nem na Bela Cruz, na Bela Cruz mesmo ali. Mas pra dar conta dessas terras tudo, tinha muita gente trabalhando. Deus me livre! É nessa fazenda que tinha escravo antigamente? Tinha, tinha. Ali, que nem na Bela Cruz, na Bela Cruz eram 3 mil arqueiros de terra. Na Bela Cruz? É, na Bela Cruz. Aquela pedra errada, aqueles muros de pedra. Você pontava no ar da serra. Você via que muros de pedra arco, que era só terreno mesmo. E ali se separava. Ali se ia pra ali afora, ia pra ali afora. Vinha aqui no Sobradinho, perto do Santo Medo das Letras. Dali encontrava com outro fazendeiro, com outro junqueiro. Daquilo quebrava pra trás. Ia lá e a lagoa, no fazendeiro. Encontrava o coronel Roseno. Descia pra ali abaixo e ia lá naquele rio da Tuia. Que era o rio dos Junqueiras. Rio dos Junqueiras? É que banhava a fazenda deles. Ô, São Augusto, mas o que que tinha na fazenda? O senhor trabalhou lá? Lá na, agora por fim que eu trabalhei na Bela Cruz. Mas o que que tinha ainda de vestígio de escravo lá? Escravo? É. Ah, tinha muita coisa. Conta pra nós assim, pra gente saber o que que tinha, o que que eles usavam. Aquelas mulheres ficavam sem trabalhar, aquelas mulheres cortavam a lã. Aqueles aprisco, aprisco era muro de pedra, né? Como que é? Aquele aprisco era aquele murão de pedra. Aprisco? Aprisco. É isso que chama? É. Nunca vi nem essa palavra, aprisco. Aquele lá botava aquela carneirada tudo lá e aí pegava aqueles, aí cortava, podava aquela lã, pegava aquelas lã, ia desfiando, aquelas pretas velhas, ia desfiando, 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 ia pra fazer roupa. Tinha aquelas rodas grandes de madeira assim ó, ia desfiando pra fazer roupa. Pra fazer roupa. Pra fazer roupa. E as mesmas faziam a roupa lá no salão lá daquelas senzalas lá. É chegando lá e tava pap! Ou tava enfiando, quefuso, assim, puxando, fazer com as brujas de crochê. Porque a Sinha era a fia do coronel. Fia do Coronel? É, do coronel, o que as moças... Então tinha muita gente trabalhando? Nossa... É que não parava não! E aonde que os escravos dormiam? Era aonde? Mas os escravos dormiam, tinha aquela as casas ali pra naquira, fora A senzala de um lado e a escrava é do outro lado. Do outro lado? Do outro lado. O senhor conheceu lá dentro? Tudo, tudo. Era cama com colchão ou não? É, enfermaria, que as belichas, sete belichas, assim, as dormiam, teve lá no fogo. Sete belichas, uma empilhada na outra? É, tinha aquela escada, assim. E o último lá de cima nem estava lá. Mas tinha colchão para o povo dormir? Tinha, tinha colchão de uma cela, essa talha de paina. Paina? É, que os colchões, mas bom mesmo os colchões deles. É? E chegando na hora de comer tinha um sino lá da Artura, da Juliana. Aí o tomador de cor veio para o rumo, para entrar na escola. Registrava? É, veio criança, tinha seis anos, eles punham oito, punham dez anos. Nem olhava no documento? Nem olhava, fazia assim de qualquer jeito. Ia lá, pedia o filho do fazendeiro. Aí fazia aquela matrícula lá de qualquer jeito e pronto. O senhor estudou em até que sério? Até quarto ano. Quarto ano? É. Quando eu chegava lá e... Aí você pegava e falava, é, o peito do pé do prefeito é preto, a ponta do peito da mulher do prefeito é preto, desembruiar a língua para depois começar. A, B, C, D. Se você riu, você está perdido. Aquelas professoras, aquelas cabocas compridas, filha do coronel ia lá, passava a mão numa régua dessas matérias práticas, tinha milímetros, centímetros, aquelas réguas tudo lá, passava, relava aqui na orelha da gente. Nossa senhora! Doía? Nossa, nossa, nosso Deus, queimava. Queimava? Queimava, botava a hora, botava a sua cara na mesa, se conforme for o problema, a arte que você fazia. Deitava a régua aqui, agarrada das professoras. Batia com a régua? Batia, uai. Batia e depois te enfiava o celular debaixo do sobrado da fazenda. Fica aí, sou fulano, a arma sou fulano de tal que morreu aí, toma conta de você. Sua senhora! Aqueles negros veiam que morreu lá, né? Aqueles negros morreram lá, o tempo do avô deles lá, foi criado junto com o avô deles, o tempo dos escravos mesmo, chegava lá, tinha sobrado, daqui de uma casa do sério, assim, aí aqueles negros viraram bisones, aí morreram de bato sobrado lá, aí botava a gente, aí gritam. É? Ah, era o último castigo que tinha, era aquele. O senhor ficou muito de castigo na vida? Andei, ficou no cadro. O senhor era arteiro? Cascacho e marimbondo, assim, as meninas sentar tudo assim, e eu pegar um caco de teia, pá, no bico de cascaacho, marimbondo, marimbondo, caí no meio de castrança, de castmenina, e como é que a gente não errava, rapaz. Caí, marimbondo, nas tranças das meninas, nas tranças de que as meninas, que as tracinhas. E o senhor ficava vigiando as tranças. Eu ficava voando as lá, que elas estavam lá, lendo lá, as estrelas, aí as estações das estrelas lá, e... Aí o senhor arrumava uma caixa de marimbondo, só pra... Tacava pedra, que elas ficavam com esse marimbondo agarrado, nos tocados, fazendo assim. Aí o marimbondo mordia nele. Ah, eu com... Não era só eu, né? Nós tinha... Tinha fazenda lá, tinha 200 alunos. 200 alunos? Tinha, tinha menina lá, já tinha casado, ele tava estudando. Eu sou Augusto, mas aí a hora que o senhor derrubava as abelhas lá na... nas tranças das meninas, elas choravam, hein? As professoras saiam correr, saiam na janela, com o marimbondo, trançadas as professoras. Aí ela fala, eu já sei a escola. Aí quem que era? O senhor era sozinho? Não, eu tinha um bocado de moleque tentado. Se eu esqueci, eu era acomodado, uma outra, eu ia tentar. Tinha a turminha. Tinha a turminha. A turminha da arte. É, aí enquanto, a professora tava lá, enquanto não dá 11 horas, ele não entra pra dentro, o senhor tava aqui. Fica. Eu sou pior do que a senhora. O senhor Augusto, mas conta aqui uma coisa pra mim. O senhor falou que era arteiro. Era arteiro. Conta uma arte, mas daquelas que o senhor acha que o senhor fez maior. Pois é, a arte que eu fiz, mas maior mesmo, foi de uma veia. Nós era quatro, foi por muito, eu cafubá. mas não foi na fazenda não. Foi lá na talcachoeira. Você saltava a cachoeira, saía no meio de umas licrinsás assim, tinha uma porteira, e lá no meio da licrinsás, você saía e descia, embaixo, na casa do Tade Baciel Severino, pra pegar, trocar o fubá. Meio trocar o fubá, e nós dissemos que saco de mim, e tinha uma veia, o Tade Natália. Mas era feia, porque eles falavam que era muito feiticeira, aquela veia, mas eu não mexi com ela não. Aí a outra molecada, desesperada, e tinha um touro lá, na porteira, jogando terra lá, falei, ah, eu tô pensando, tem medo de você, é touro? Ah, aí você não pega, eu era esperto pra valer. Ah, aí agarrou a molecada, e veio da molecada, e acompanhar eu, enfiar as badamoites, debaixo da porteira lá, e sair pra lá, e deixar o touro pra lá. A molecada abre a porteira, e tacou pedra no boi. Ai, ai. O boi veio correndo, chegou lá no meio do, da licrinsá lá, deu pro caveia com, com um monte de lenha na capunda. E aí? Ah, o boi arriscou o caveia lá, diz que matou a veia. Não é possível, então? Diz que matou a veia. É, rapaz, mas com os outros, a gente tava junto, tava participando, né? Santo Cristo. Aí chegou lá no munho, lá eu falei, bastou se virir num veio, veio mesmo, que era camarada do, do coronês Eugênio. Falei, ô, sutiã, que tempo a gente tomou a benção, mas vai bem, sutiã. O senhor sabe que isso aí, a turma, esses molecada tentada, mexeu com o touro, lá em cima o touro, chamava Tajubá, lembro direitinho. O touro chamava o quê? Chamava Tajubá. Tajubá? É. O senhor sabe que mexeu com o Tajubá, lá o Tajubá veio correndo, e topou com a natalha, lá no, lá no meio da licrinsá, lá eu tô achando que o boi deve ter matado a veia. que o boi enfiou em cima da veia, a veia enxerga pouco. Então é bravo esse touro. É bravo. Aí, aí, vai você me avisar, meu filho. Aí, mandou chamar as filhas dele, a filha tinha uma talha de origina, ela talha de origina, veva. Aí, eles passaram a mão nos cachorrinhos, assim, só correndo, e chegou lá, e disse que a veia tava, tava ruim, passou um bocado, a veia morreu, chegou de noite, a veia morreu, cabeçada do boi. Então essa arte foi feia? Foi feia, foi feia. Isso não tinha jeito, outro dia nós tava lá, e eu com a tia, o irmão, tá nisso, não sou você até hoje. Chegou lá, faz nisso, o papai tinha feito o monho lá, aí faz nisso, coisa boa, você andar na, no rodízio do monho. Porque você sobe sobre o rodízio do monho, o monho tá parado lá, sem mim, aí eu vou botar a água, esse pouquinho no rodízio, você sobe sobre o rodízio do monho, pro monho, pro rodízio do monho, da volta no cê. Você fala, o senhor fala, aquela pedra? Aquela, embaixo tem aqui rodízio, não tem rodízio embaixo? Tem. Ah. Da água? É, da água. E aí, o que aconteceu? Sortei a água, a água vem bufando, bufando, chegou lá, e veio no rodízio do monho, e começou a embalar, e veio a Danice soltar a mão lá do mastro do monho, antes de ele embalar, mas não, continuou, ela ficou tonta. Mas sabe o que soltou a negra? Nossa, daqui, lá pra casa da, lá pra, lá pra casa da Juliana, assim, ah, rapaz, eu saí. Soltou longe? Soltou longe. Machucou? Ah, machucou, a Danice ficou doida, ficou lá no chão, lá desmai, quando voltou, voltou doida de tudo, mas a mãe meteu uma coça, rapaz. Bateu no senhor? Nossa, rapaz, até quando foi, eu lembro dela, daquela, daquela coça. Pois de primeiro, nessas fazendão, não tinha, não tinha esse negócio de governo, não tinha esse negócio. E os governos, da fazenda deles, tinha fapo de gordura, tinha a fábrica de queijo. Aonde isso? Na, na Belacruz, fazendão grande, assim, Fabricava tudo, então? Fabricava tudo. E, até, até criosena. Querosene? Querosene. Querosene fabricava? Fabricava. E ali, quando chegar na época de revolução, de, de prefeito, governador, assim, eles iam pro Rio, porque lá não era igual ali, igual é hoje na Brasília, não. É a capital de Miragorabara, né? Aí eles iam pro trem de ferro, pra linha trem de ferro, e tinha que, esse criou, levava eles, não tinha carro, levava eles, naquela coisa, parecia um andorre, que chamava, que é mídia. Como? É mídia. É mídia? É mídia. Juntava uns 20 homens, e levava a patroa, e levava o patrão, saia de madrugada, caquinha na cacuna, mas tinha uns descansos, assim, né? Carregava de quatro. E eles sentavam ali, com a perna deles, ficava, assim, no dia que tu ia estar aqui, sentava ali, naquela bufada ali, e levava só um filtro d'água ali, merenda, roupa deles, ia tudo no burro, assim, no cargueiro. E carro de boi, mais na frente, carregando queijo, outros carregavam a lata de gordura, aquela tropa carregava aqueles canudos de queijo, assim, e chegava ali na estação, na estação, próximo da estação, assim, de trem, aí chegava lá, e aquele trolí já estava lá, o carro do trem de ferro, já estava lá esperando eles. Aí passava eles tudo para ali, e perfume, tudo deles, que eles precisavam, tudo. Tudo tinha? Tudo tinha. Aí passava o trem de ferro, ia lá para o Rio de Janeiro. Olha só! E ali, e ali, tinha, quando é muito longe da estação, assim, tinha aquelas guritas que eles mandavam fazer de ferro, assim, aí, 100 metros, aí ficava um camarada com a bandeira vermelha, com o maquinista, vinha e, sei lá, porque o coronel estava na frente, aí a máquina vinha de jogar, encostava assim, e aí uma empregada com esse, aí dava a mão, a patroa. Para descer? Para subir, lá naquela escadinha do trem, vindo, aí põe eles lá na quadra, lá dentro do carro, do trem de ferro. Para poder viajar? É, para viajar para o Rio, a revolução de política. Aí, se eles quisessem tirar o governo, eles votavam a contra, aí tiravam. Aí, por isso que eles tinham o nome de barão, coronel, manjó. Era tudo gente alta. Tudo, tudo, tudo. Governador do, de Belo Horizonte, tinha um talizarba, passarinho, é? Gê no quadro, João Goulart, que era o governador do Brasil, Getúlio Vargas, o que assinou, primeiro, o que assinou, a lei do salário mínimo, foi o, aquele Getúlio Vargas, ué. Foi o primeiro salário mínimo? Foi, Getúlio Vargas, o... O senhor lembra que ano que era? Gê no quadro, Ah, isso foi lá, pá, 48, por aí assim. 48? É, havia tinha guerra, havia tinha guerra, aí chegava assim, os coronéis, é, reuniu os camaradas, tudo, vai ter guerra, entre os paulistas, e os mineiros, e nós também, vamos fazer guerra, contra os portugueses, que está acabando com o nosso Brasil. Pensa bem. Aí que os, foi eles que descobriam o Brasil, Dom Pedro, Dom aquele, Pedro Alves Cabral, é português, descobriu o Brasil, e aí vem que a tropa, ficava muito rico, os dentes ficavam velhos, aí vem que a turma, e acaba, enriquecia no Brasil. São Gusma e a desigualdade também, ela já vem vindo tudo junto, né? já vem de longe. É, uns muito ricos, outros muito pobres. E vem que a qualidade de gente, enchia da grana, aí levava o ouro, e esse carro, ele lambeia no beijo. É? É, esse pau Brasil mesmo, descobriram, esse pau Brasil, e o Ezia, pegava, ele mandava os escravos, cortar aquele pau Brasil, botava aquilo, fazia espécie de um canoão, um bicudo assim, aí enchia aquilo lá, de pau Brasil, aí chegava na beirada do Rio, jogava aquilo lá, só jogando ali lá, aí saia pra ali afora, ia parar lá, aí, se fosse lá, ia pro mar, saia pro Rio, do Rio saia no mar, e feia até o ponto. O pau Brasil, ele não afunda? Aqui é o pau Brasil, não, aqui é muita qualidade, olha aí, ele tem um óleo vermelho, aqui é o óleo vermelho, você vê, pra você tingir roupa, tingir casa, era um óleo vermelho, parecia uma tinta, era uma tinta mesmo. A gente quase não vê pau Brasil mais, né? Não vê nada. Acabou? Acabou tudo, o povo, os portugueses, levou tudo, pra aquilo, pra aquilo eu nunca vi. É? Eu nunca vi, já vi o morião, nem sei da onde aquilo vem. Você sabe, quer ver, aonde que eu vi um pau Brasil, morião de cerca, foi lá no Itamar, lá na Melica. Lá na Melica? É, lá no Neném, sabe ali? Aí lá vem o morião, sei onde. Eu vi o morião da pau Brasil, nem ele sabia. Madeira vermelha. Madeira vermelha. Madeira vermelha. E lá, aquelas fazendão, tudo pau Brasil. Uma linha de, de, aquele pau Brasil, eu já vi linha de 20 metros. Hum. O pé e a ponta é uma gostura só. Tá uma madeira retinha? Nossa, não cabe. Não cabe. De tão forte que é. De tão forte que é. Dá muito espinho, assim. Aí você pega o facão, ou machado, você vai tirando aquela lasca, é que a lasca já tem aqui sangue. Hum. Aí você faz, você pega um latão, ou um panelão, 50 litros, você vai descascando, ele vai botando lá. Já vai reservando. Vai reservando. Aí você põe fogo naquilo lá, você vê que a carne é verminha, que nem é sangue. Olha isso. É uma coisa de sangue. E o que resta, que é madeirão, você, você põe na, você faz fazenda com aquilo. Nunca mais acaba? Nunca mais. Nunca mais. Que esse fazendão, do tempo antigo, que você viu, que você viu, que você viu, que passava na novela aí, Pra aqui, você não vê. Você vê na novela. Hum. Que esse fazendão aqui lá, maioria, quase tudo feito de pau Brasil. Viu? Pau Brasil. É, aquela madeira, esse caibro aí, que hoje é tudo serradinho, essas coisas aí. Aquele lá, é o talho de sassafrais. Sassafrais? Sassafrais. É forte também, né? Forte. Cafezeiro. Ipiúna. Ipiúna? Pra aqui, eu nunca vi, Mangre. Mangre? Mangre. Olha só, que madeira diferente. Ali, você quer ver outro também, esse jacarandá roxo, é um madeirão, um pé amarelo também, é um madeirão. É? É, pra aqui, com aquele jeito dela. Serve pra fazer madeiramento de casa, de tudo? Madeiramento de casa, móvel de casa, beleza. Aqueles, móveis de, bem encerradinho, você fala madeira maciça. Madeira maciça. Madeira maciça. Fazer, aqui, forro de casa, é um forro de casa. Hoje, já faz tudo de pinheiro, essas coisas. Hoje, nem pinheiro não é. Muita coisa, né? Ah. Ô, só, Augusto, mas, falando lá, da época dos escravos, qual que é o sofrimento dos escravos, que o senhor escutou muitas histórias, que já é que era o sofrimento deles? Sofrimento deles? Não. Aquilo ali, depois que libertou, a princesa libertou eles, os caras, pedindo serviço. Sem saber? Sem saber. O que fazia da vida? Sem saber o que fazia. Mas, antes da libertação, o sofrimento era muito grande, apanhava, comia pouco. Espanhava, não, mas comia bem. Comia bem? Comia bem. Espanhava muito, porque eles eram muito desobedientes. Era rebelde. Era revoltado, né? Era revoltado. Se você não tivesse bobeira, aquilo aí, a gente botava lá no mato, lá enterrava você lá mesmo. Mas, de certo, eles queriam viver outro tipo de vida, né? Queriam viver a vida deles lá. Às vezes, gostavam de pinga, né? Saia de noite, ia pegar aqueles chifres de boi, de carro desse tamanho, com as capas de chifres, saia, ia na outras fazendas, para pegar a pinga, bebia a pinga, vinha de noite, brigando. Brigando? Lá na colônia, lá, perturbando. Aí, os patrão, mandavam, aqueles capitão, sovaca, cunda, dizes. Aí, eles ficavam. Olha lá, na Benacuio, lá onde que eles falam, os rios de fazendeira, esse rio Campolino, ele nasce lá em cima, na serra, e acaba de formar, no Campolino, fazendão, geião, tendo a beirada do asfalto lá, fazenda do Urbano, Junqueira. Lá, o rio lá, forma lá, desce ali na fazenda, cabeça branca, na cabeça branca, fazenda, daquele sul, não sei quem vê, a fazenda do Otro, Junqueira. Depois sai cá do Narciso, fazenda do Sr. Gabriel, Junqueira. Sai cá na fazenda da Truia, do Vidico, Junqueira. Passa, quase de um lado da Bela Cruz, mas dentro da Bela Cruz, fazenda do Coronel, Severino, Junqueira. Sai no fundo da fazenda, do pai desse vasto Junqueira aí, e desce para ali abaixo, veio cair, cá em Tubiri. Caiu, já um grito triste assim, diz que os fazendeiros, está tudo pescando ali, fazendeiro da Bela Cruz, diz que os negros lá, os negros lá, rebeldeu lá e veio, chegou cá, matou os fazendeiros, tudo. É? É. Os criou lá. De revolta. Revolta, o cara revoltado. Matou, mas esqueceram que tinha uma turma que morava para fora, neto, filho. Aí veio, aí diz que foi uma sangria de sangue ali na, ali na Talavrinha, coisa mais triste do mundo. Ah, credo. Se deram tiro neles, mataram. Isso é triste, aí eles mataram um bocado de fazendeiros ali, da fazenda do Bong, fazenda do Recreio, fazenda do Coroné, lá do Cafundó, diz que eles mataram aquele povo tudo ali. É? É, diz que mataram aqueles velhos lá. E era muito, não era? Muitos escravos. Ah, era lá. Na Bela Cruz, lá, só, só que, aquela vila de casa desse, para ali afora, ali, dava um, você quer ver, quanto salão dava aquilo ali? Dava uns 500 salão, junto das mulheres, das mulheres ficavam de lá. Muita gente, né? Ah, era muita gente. Você olhava assim, você olhava assim, naquela, naquele negócio lá, naqueles firmes, eram muita gente, que os carros de boio, eles enrolavam a caça para dentro, assim, naquele paiozão, na Bela Cruz, e o Coronel, lá em cima de uma ponta de uma pedra, está lá, tem oi lá. E lá, o carro de boio, para entrar na porta do paioz, espejava o milho, lá no outro canto, lá, de lá, entrava a tropa de mil e doze, bu, passava de cá, espejava o milho de cá, e a boiada saia, de lá, entra dois carros de boio, dentro desse paiozão. Então era um paiozão muito grande? Nosso Deus, quando é que não serve assim, que as pés direitos tudo de pau o Brasil, assim. Ô, ô, o senhor Augusto, mas pensando, em todas as coisas, que a gente ouve, né, sobre a, sobre a, sofrimento dos escravos, a princesa Isabel, foi uma, guerreira, uma guerreira, e salvou todo mundo do sofrimento. Eu não sei como é que esse povo não matou essa mulher. Teve fazendeiro, se eu olhar, olhava assim na... O senhor fala, os fazendeiros. Os fazendeiros, foi revolta pra mim. Mas ela era uma corajosa, né? A senhora chegou assim, e falou, que é você na negra? Ah, no que tempo, era uma caneta de... a pena, pra ser pena de pato, a Lei Áurea. Foi 13 de maio... De 1888. 1888. É. A Lei Áurea, libertado, o povo libertado, e aí... Aí chegou a paz, né? Chegou a paz, aí o povo sentia tão... O povo sentia, que não sabia, o colher que era o encorajamento. E aí os nigos, agora nós vamos passar fome. Aí os fazendeiros, agora nós tá tudo quebrado, eles falando assim. Então cada um... Cramava de uma coisa. Cramava de uma coisa. É, que as patroas veia, que as corujonas veia lá. É, agora quer dizer, o que vocês vão fazer? Vocês vão debaixo de porrete, ou debaixo de... de... de açoite na comia e bebia. E agora... Quero ver o que vocês vão fazer. Aí que eles tomaram de conta que ocupavam um nível mais rápido, não pegavam muito pesado, só pra chicotear os escravos. vocês ainda estão melhor do que os fazendeiros, pra cá. Vocês têm saúde pra trabalhar. Agora vocês vão ganhar... Vocês vão ganhar esse... réis, um conto de réis por dia. Agora vai ser lavado do dinheiro. Só sem trabalhar, só sem trabalhar, vocês não comem. Aí começou a pagar os próprios... Os camaradas. Os camaradas lá. Os escravos viraram camaradas. É. Vocês vão ter que plantar mi... Ele já começou a liberar corte de roça, mi, feijão, arroz. Aí, dentro de um ano, a fazenda vai dar. Nós temos mantimento aí, pra jogar fora. E agora vocês vão começar a trabalhar por conta. Quem é queijeiro, quem é os queijeiros aí, vai ter o seu salário. Quem é o seu tirador de leite, vai ter o seu salário. Vai ganhar seus leites, essas coisas. Essas porcadas, tudo que tem aí, vai ser repartido junto com vocês. e se matar um pouco, vocês têm o direito na metade. E aí foi iam? Aí foi iam, foi iam. Os fazenda, foi iam. Os camaradas foi iam, foi iam aqui lá. Foi iam. Aqui os... Os tal, os tal... Esse... Esse povo... Esse estádio de coroné. Isso que é tudo português. São inteligentes. É, tudo inteligente pra raça. É? Esse povo inteligente pra valer. É. E aqui no Brasil, os tomadores, os donos, era tudo português. Eles sabiam se virar, né? É. Sabia se virar. Aí... O ouro que vocês for tirar, o triplo do ouro, o valor do triplo do ouro é docente. Aqui os mais ativos... vendiam... Eles vendiam o ouro lá. E vinha... Quando vinha no Brasil, já traziam a metade do dinheiro. José Palheta. Palheta. Foi o primeiro que trouxe a primeira muda de cana pro Brasil. José de Souza Palheta. Palheta? É. Onde é? É o que trouxe a primeira muda de cana para o Brasil. Aí plantaram a cana, trouxeram as canas, muda de cana. Plantaram, cuidaram. E aí já vem trazendo aqueles plantador de pinhão. Aí veio aquele lá do colombiano. Não é que é Colombo. Não é Cristóvão, Colombo. Já veio, já chamaram a atenção lá do Colombo. Eles olharam lá e... Eles viram o Brasil como um... Como um... 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 Um aia lá, um... Uma chocha lá no meio do mar. Lá, por um mato. Aí eles vêm... Naquele navio, chegou lá, piou lá. Aquele globo lá no meio do mato. Lá era o Brasil. Aí começou a desfrutar ali. Já vem coisa desfrutada ali. Aí começou... Plantar pinhão. Então, já começou a plantar aquela... começou a plantar aquela fruta preta que faz essa coisa aí. Açaí? Açaí. Aí começou a plantar tudo ali, Cristóvão, Colombo, começou a fazer aquilo lá. Aí já começou Fernão Dias, Fernandão, andar, já abria caminho. Cada lugar põe uma marca. Aquele... Fernão Dias era Bandeirante. Bandeirante. Aquele outro lá, o José Coimbra, já saiu daqui e encontrou Fernão Dias lá em Baipindi. Existiu um pescador na beirada do que rio de Baipindi lá. Diz que os Bandeirantes estavam dormindo lá de capa. Mas na beirada do rio ali... Já falaram na casa de Santo Inha Chica? Já. Pois é. É que a cidade lá... Aquele Itália de... Diz que o cara tava lá e eu acho que ele era índio. Quase que eu pendi pra dentro do rio. Eles prenderam. Ali prendeu lá a cidade lá. Botou o nome da cidade Baipindi. 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 Do origem ao nome. É. Aí cada lugar aí botava o nome. Carranca. Ali tinha muita arveca. Ali tinha muita esse... Aquele chá que abre apetite dos outros. Eles falaram. Eu vou arrancar lá. Lá na Serra tem uma raiz. Ela chama... É... Corranca. Covanca. Tá botando o nome de Carranca. Carranca. Cidade antiga. Aí já veio que a cidade lá... Cidade turística. Turística. E aonde que nós moro? Oi? E aonde que nós moro? Aqui. Qual que é a origem do nome da onde que nós moro? Ali a gente já foi pro lado de São Gonçalo, né? Pro lado de São Gonçalo? É. Ali a gente já foi pro lado de São Gonçalo. Por que que chama Turvolândia? Turvolândia. Por causa do Rio, né? Por causa do Rio? Por causa do Rio. É que nem Andrelândia. Andrelândia também. Andrelândia antigamente a primeira cidade lá chamava... É... É Turvo. Cidade do Turvo. Por causa do Rio do Turvo que tem lá. O São Augusto. Andrelândia. Mas e aonde que o senhor mora? Como que chama? Lá na... Aqui? Aqui chama Poerolândia. Por causa da Poerolândia. A estrada passa pertinho ali, né? Como que o senhor denominou aqui o bairro? Aqui é Turvol... É, aqui é a cidade de Poerolândia. Poerolândia. É. Esse povo fica triste. E o senhor gosta da Poerolândia? Gosto? Não é ruim, não. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Mas deixa pra lá, né? É. Mas aí... Menina, aí tinha esse negócio. O Brasil já foi juntando a força, já foi juntando... Você vê que muito ajustado pro Brasil é, mas falta muita coisa. Falta. Falta. O Brasil é de... É do povo rico. É do povo rico? O povo inteligente, usa cabeça. Verdade. É mesmo? É mesmo. Quem tem cabeça, sobe. Quem não tem... Não sobe de jeito nenhum? De maneira alguma. De maneira alguma. De maneira alguma. Você não vê que os portugueses chegaram aí, tá pensando que eles tinham dinheiro? Tinha nada. Você vai... Não sei se você já... Capaz que você já foi aqui pro lado de Ouro Preto. São João Del Rey. Já. Você vê que cidade antiga. Que cidade. Tudo muito apertadinho ali. Tem umas igrejas bonitas. A quantidade de ouro. Aquela igreja da senhora do Pilar lá mesmo. Aquilo é puro ouro. Puro ouro mesmo. O altar dela é puro ouro. É bonito, né? Bonito. O couro da igreja. Toda igreja toda, as tocadas da igreja. Tudo ouro. Da Bela Cruz tinha uma vaca lá. Uma vaca desse tamanho em cima de uma mesa lá. A Erzinha. A mulher do Darcy Junqueira tá mostrando lá. A dona Erzinha tá mostrando lá. É o puro ouro. Olha só. Que riqueza é só, Augusto? Um cavalo manga larga. Desse tamanho assim. Puro ouro. O coronel. O coronel que tinha lá. O coronel Severino Junqueira. Dos reis. Tinha uma estátua lá dessa rua assim ó. Com a bengala na mão assim ó. Puro ouro. Fala a verdade. Que beleza. Puro ouro. Riqueza. Hoje a gente nem vê isso mais. Tirado na fazenda. Beirando a fazenda assim ó. Hoje a gente não vê essas coisas mais ó. A vida não é nada por cima do ouro. A gente não sabe. Será? Ah. Nada por cima do ouro aí. Quem sabe que tem ouro aí. É. Às vezes pode ter. Pra todo lado né. Só que tinha que investigar né. Investigar. E tem uma coisa. Uma vez lá na fazenda do Moreu. Lá nessas catas. Onde que eles. Tiraram que oraria lá. Tinha um talizemar que ela tava capinando. Meio assim. E viu uma coisa pra ser lima que passar na boca da enxada. Esse cara desse tamanho. Amarelinho. Chamou a atenção dele. Ele largou e encostou a enxada lá e foi lá. Na beirada do barranco. No buraco tatu. Chegou lá. Achou que a lima. Pesada. Botou dentro de um bonato de lona. Que tá carregando um bonato de almoço. Quando chegou na hora do almoço. Ele vai lá. Só que aguaceira. Cadê o ouro. Olha. Fugiu. Não é possível. Aí vai lá na fazenda. Falou pro fazenda. Lá pro santô cornei. Santô cornei. Ah rapaz. Tava aonde rapaz. Tava lá. Santô. Tá lá. Patrão. Cê devera ter pegado e trazido pra mim. Aquilo é o ouro. Já pensou. Que coisa. Que espetáculo de homem bobo. Pois é. Aí não sabia uai. Não sabia. O papai tava arrumar água de munho que ia pra fazenda da Tubarana lá. Correndo. Dando enxadada. Dando barranco lá. E saiu a sarmoura amarelhinha pra ser torremo. Hum. Pra ser torremo. Pegou um pote lá e levou na fazenda. Que pesado. Pegou aquilo lá. Pesado. Chegou lá o fazendeiro. Pegou aquilo lá imediatamente. Trouxe pra Belo Horizonte aí pra ir. Hum. Chegou lá. Mostrou lá o povo. Ah Joaquim de Paula. Ser rico. O seu prefeito da fazenda. Seu prefeito de São Vicente. Ele não sabe o que que é isso. Aí sei lá uai. Sei lá uai. Estão lá na horta lá de casa. Essas pedras germeias. Será que o que que é isso? Parece torremo de barrigada de porco. Era ouro. Tudo ouro. Tudo ouro. Tudo ouro. Fizeram lá. Que região rica né. Nosso deus. Pra nós aqui não tem isso não. Ah tem. Será. Nessa Bela Cruz eu acabei de ver. Viajei de fora. Eu tava tirando leite lá. Viajei dia do pensamento. Dia do domingo fazendeiro não tá lá. Eles ficam com as bateias. Chegava naquelas. Que lá é pura pedreira né. Essas pedras ramadas. Pedra de Santo Meio. Chegava lá de vezes. De vezes que aquilo lá era o puro ouro que os negócios bate-barrão. Olha só. Se o fazendeiro ver dá tiro. Pensa bem. A ordem é matar. Só o gosto. Já falando dos escravos. Já falando do ouro. Agora eu queria que o senhor falasse uma arte que o senhor fez. Como a sobrinha do senhor me contou. Que arte será que é essa? Será que é do pneu? Será que é do pneu? É do pneu mesmo. Conta aí. E eu tava sentado em pneu. Aí eu entrei dentro do pneu lá de caminhão. Quantos anos que o senhor tinha nessa época? Nessa época eu tava mais ou menos com 9 anos. Aonde que foi? Isso foi lá na fazenda da Tubarana. Da Tubarana? É. Aonde que fica? Fica entre o município de Serrano e o município de São Vicente. São Vicente? É 25 quilômetros. Conta agora a arte. Pois é. Aí eu entrei dentro do pneu. Mas eu rolei dentro do pneu. Agora vocês pegam a corda de pita. Por dentro do pneu? Dentro do pneu. Mas que ideia. Você embarra aqui. Barra no pé. Embarra aqui. E roda devagarzinho. Se para. A hora de chegar lá na frente. Não deixa embalar não. Se estiver bem eu rodo um bocado. Agora se ele não te vê. Se estiver ruim eu já saio daqui. Vocês puxam aí e eu saio daqui. Ah rapaz. Me soltou aquilo lá para um pasto abaixo. Ah. E o senhor amarrado dentro. E eu amarrado dentro. Eu saí doido. E aquele negócio foi rolando? Foi rolando. Eu fiquei doido. Transpassei da medida. Fiquei doido de tudo. Entrei dentro de um capão de mato. Aqui. Está querendo chuva de pedra. Arrancando o ar. Fica aquilo lá. Já pensou? E fez um barulhão por dentro do pneu? Nossa. E não vai. Ronca né. Dando cacetada. Mais gente para ali abaixo. É? Nossa. O Deus do rapaz. E quem que socorreu o senhor. Depois que o pneu parou. Aí depois que parou. Aí ela chegou lá. Augusto. Augusto. Amaiou dormir mais ou menos. Uma hora e meia mais ou menos. Ficando lá. Cacunda tudo dissolada. Machucou? Machucou a cacunda. Dissolou tudo. Quando dava na hora. Com aquele pneu passar assim. Beirando a cacunda. Quando dava na cacunda. No meio de sapé assim. Queimava a cacunda. A gente furava né. Furava? Furava tudo. E quem que chegou primeiro? Só Augusto. Foi ela. Ela quem? Essa prima minha. Essa prima? É. Chegou lá e. E foi desamarrar o senhor. Foi desamarrar eu lá. Eu fiquei. Desnorteado. Escondendo o papai. Aí. Se o pai ficasse sabendo ele ficava bravo. Ele ficava bravo com a gente. Ficava bravo? O pai da gente primeiro. Até matar pessoas que pudessem matar. Eles matavam. É? Ficava bravo demais. Jesus amado. Nosso. Tô achando que essa arte foi pior do que a do boi. Eu fazia. Eu era tão. Mal. Que esse pingou. Seria na avena do papai lá de noite. Lá bebia pino. Papai tinha avena roça. Um dia não matou o descaxeiro. Eu e o Pedro meu irmão. Não matou o descaxeiro. Jogou no caminho fundo assim. Matou o que? O oriscaxeiro. Que que é isso? O oriscaxeiro que tem cheio de espinha assim. Sabe? Ah. Aquele bicho cheio de espinha. É tipo oriço? É oriscaxeiro mesmo. Hum. Eu joguei aqui no caminho. O nego veio descartar. Ou cê sabe que o nego pisou. Hum. No oriscaxeiro. Jogou assim. Pisou capim seco. Não entrou no pé daquilo. De pé grosso então. Coisa. Lenha. Que o povo não caçava não. Ah. Não caçava não. Caçava pra ir na missa. Mas assim mesmo tinha que acabar de ir na missa. Tirar o sapato. O pé era uma sola. É desse tamanho. Fazia chuteira na roça. Fazia chuteira na roça. Tava zenérico. Fazia chuteira daqui. De Campo Belo. Ia pra lá vendia. Fazia sapato. Fazia chinelo. Fazia chuteira. Fazia. Aí. Ficava lá. Meis mais meio. E aqueles negão lá de. Dois metros e meio. Mandar fazer chuteira pra eles. Jogar a bola. É. Mandar cada bicuda na bola. São daqui. Lá. Lá. Que é a beira da cerca. Lá embaixo. Lá. Mandar recorrer pra pegar a bola lá. Tá louco. Um dia o prefeito mandou. Nós tudo sumi. Lá da. São sete pra fora. Bolada. Ahn. A bola arrancou a rede. Arrancou o muro. Campo de bola. Tá louco. Então vocês chutavam muito forte. Misericórdia. A bola fica aqui no carro do aí. Isso. Sem rir vocês vão ver. Pra subir da gente. É. Matava gente. O povo. Povo bravo. Nossa. Meu Deus. Nossa. Mas tinha um time de mulher na Tubarana. Oh. As negras. Despera. Cê escutava daqui. Lá. Quase lá pra cidade. Estado do Pedro. Aquelas negras na bola. É. É. Aquelas negronas de dois metros e meio. E todo mundo jogava. Só o gosto. Todo mundo jogava. Só lá em casa tinha dois times de bola. Sobraram sete mulheres. Sete mulheres? Sete mulheres lá de fora. A sete mulheres era a torcida? É a torcida. Aí tinha um. Dois times de mulher. E. Há muita gente. Só. Só camaradas de fazenda. Eram. Mais de oitenta casas. É? É. Aí saia mais de. De. Quatro times de bola. Lá ué. É um povão então. No. Balha então. Casamento. Ah tá doido. Ele pegou brigar muito. Aí o fazendeiro levou. A festa pra fazenda. Não deixava fazer nas colônias não. Não pôde matar os azucos lá ué. Aí ele bebia a pinga e ia brigar lá. Só o gosto. Só o gosto. Nós vamos encerrar a nossa prose. Ah. Então tá bom. Que nós vamos deixar pra prosear outro dia agora. Outro dia. Cada dia é uma prosa. Tá bom. Ah. Mas pra terminar. O que que o senhor fala. Pra essa moçada aí que tá vendo o vídeo aí. Pra esse povo que tá vendo o vídeo. Que acompanha nós né. Menina. O que que o senhor fala da palavra de Deus. Menina. Nós estamos nos fins dos tempos. E os fins dos tempos é mau. Não é mesmo. O fim do tempo. Jeremia. Jeremia falou. Profetizou. Lá no capítulo 7 do livro de Jeremia. Eu falo assim. O fim vem. O fim vem. E o fim vem. Falou três vezes. Lá no capítulo 22 versículo 29. Ele falou assim. Terra. Terra. E terra. Ouve a palavra de Deus. E o povo não ouve. Já viu. Mas pela própria condenação. Aquele que atenta a palavra. Pela palavra. Somente achará o que é bom. Mas o que endurece o coração. Virá cair no mal. Diz o sábio Salomão. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Lá em provérbio 13 versículo 13. E o que endurece o coração. Irá cair no mal. Essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra de hoje. Que passarás o céu e a terra. Mas as minhas palavras não vão te passar. Mateus 24 versículo 35. Você vê que está cumprindo tudo. Está. Está cumprindo tudo. A palavra de Deus é soberana né. É soberana em primeiro lugar. Assim que a nossa carne atenta para comer e beber. Tudo aquilo que é bom sobre a face da terra. A nossa alma deseja coisas boas para ela alimentar ela né. É. Você sabe como nós temos. Nós é uma trionidade. É o que? É uma trionidade. Trionidade. Eu estou falando bem agora. Tá. A trionidade é. Quer dizer que Deus mesmo é a trionidade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? Isso mesmo. Deus, Jeová, Criador do céu e da terra. O Elohim. E tem Jesus Cristo que é o Verbo de Deus encarnado. Filho de Maria. Não é? Isso. Ele nasceu lá em Nazaré. Isso. Numa simples manjedoura. Depois cresceu com 12 anos e pregou para os doutores. Para os doutores da lei, para os homens da lei. Eles admiraram de ver que sabedoria é essa. nem para conhecer que aquele lá era Jesus. E era muito sábio, né? Ah, muito sábio. E é até hoje. Ele cresceu em estatura e em sabedoria para com os homens. Você vê que ele chegou num ponto de morrer na cruz do Calvário. É. Ele escramou. Sofreu demais, né? Ele não falou. É melhor que eu vá. Se eu não vou, o Consolador não virá. O dia do Pentecostes desceu o Espírito Santo sobre o povo. Sobre os discípulos. Eles falavam em língua e profetizavam. Parto, Medo, Delamita, Mesopotamia, outras línguas. Mas o que quer dizer? Estão cheios de monstros. Estão embriagados. Não estão cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita hoje sobre a face da terra. Está em toda bondade. Quando falar que está em toda bondade, você pode dizer que ali é a obra do Espírito Santo. Ele encoraja nós. Ele encoraja nós e ele pega... Ele pega nós. Ele pega... Ele é o Consolador. Já falo Consolador. Ele nos consola. Às vezes tem dia que se levanta da cama, tudo despediçado. Corpo de um lado, cabeça do outro, pescoço do outro, as costas doem, cabeça doendo. Porque eles falaram que está ali Chaquica. Deram o nome de Chaquica. Falaram que eu não aguento. Eu não aguento. Qualquer coisa que mexer com qualquer um de nós, eu estava afim de ferroar o outro. Não é mesmo? É. Às vezes a pessoa fala uma coisa para nós hoje, agora de tarde, uma coisa que nós não agrada. se nós não pedir a Deus fica resmoendo dentro de nós. Aquilo faz o mal para nós. E isso faz mal, né? Faz mal. Faz mal. Você passa poucos dias. Se você não pedir muito a Deus para tirar aquela nódia da sua vida, aquilo ali vai te atacando. Verdade. E tem o Espírito Santo para nos ajudar, nos consolar. Sai de lá. Sai de lá. Sai de lá. Sai da sua residência que você está lá. Às vezes você discute o seu marido. Eu posso até discutir com o Miroca aí. Criar caso aí. Você está vendo que está desagradável. Sai daí, ó. Caça o Caetinho para você. Vai lá buscar a Deus. O Senhor. O Senhor me mostra para mim, Senhor. Eu estou arrependido de ter feito aquilo lá. Me dá condição de perdoar. O povo não... Jesus não ensinou a rezar o Pai Nosso? Os discípulos pediu. Ensinou a nós a orar, Jesus. E Jesus falou, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, faça a tua vontade. Ao pão nosso de cada dia nos das hoje. Perdoa meus pecados como eu tenho perdoado. Agora, se eu não perdoar, eu não seria perdoado. É aonde que a pessoa perde ponto. Que oração bonita, né? Não é mesmo? Muito bonita. E muitas das vezes você chega ali... Às vezes eu aconteço e eu... Às vezes eu posso rezar o Pai Nosso três, quatro vezes. Mas se eu não perdoar, não adiantou nada. Não adianta nada, né? Não adiantou nada. Mas tem que perdoar e arrepender de verdade. Tem que perdoar e arrepender de verdade. E depois que arrependeu, você vai... E chega nele e fala pra mim... Mas você tá... Você pecou mesmo assim, assado. Você vê que ele arrependeu, aí você ama. Meu Deus, tem uma música lá... É antiga lá... O mundo está mudando... Que jeito que é a música, o senhor Augusto? O mundo está mudando... Ah, meu Deus do céu... O senhor não sabe cantar a música? Sei, mas a gente tinha que recordar cada coisa boa que passava na infância da gente. Agora hoje... Você vê hoje... O povo hoje vai... Chamar, ter tensão. Eu tenho isso aí, os filhos tudo casaram, não tem mais nenhum pra mim. Se tiver de falar, falemos. É? Acham tensão. Sobrava. Sobrava. Nora. As filhas chamam tensão mesmo. Mas... Você vê hoje... Os pais hoje... Foram chegar nos filhos e falaram assim... Olha pro nosso lado... Você vê... Aprender... Aprender o quê? É mesmo? É. Tá difícil. Menina do céu... E eu lhe agradeço... Nem tem palavra pra agradecer. Essa presença hoje valeu pra mim mais de um ano, viu? Mais de um ano? A sua humildade, o seu amor... A sua sinceridade... Senhor Augusto... Queria agradecer pela prosa de hoje. Amém. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Por ter contado pra nós... Uma parte, né? Muito bem. Uma parte. E se Deus quiser, logo nós estamos voltando pra outra prosa. Nós vamos pedir a Deus pra Deus dar... Ano mais ano de vida e saúde. Que Deus prospera. Amém. Todos os anos de vida. Se Deus quiser. E o Deus... Vê a tristeza, vê os problemas, mas que... Não para. Se Deus quiser. Tudo passa, né? Tudo passa. A alegria e a tristeza. Que a tristeza vai embora e que a alegria fica com nós. Se Deus quiser. Teu Enem canta assim... Vai dar tudo certo... Vai dar tudo certo... Não tem um Enem que canta assim? Tem. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É, mas é saber, Jesus amado... Mas concorda, mas concorda. Só, Augusto, faz assim ó... Um tchauzinho pro dedo de prosa. Tchau. Faz tchau dedo de prosa. Tchau dedo de prosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.